Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, sou editador de Original Tune e nesse fim de semana, mais especificamente no dia 30 de setembro a gente vai comemorar os 20 anos do lançamento de Baby One More Time ou seja, os 20 anos de Britney Spears na música It's Britney, bitch Que data! Eu pensei muito sobre como abordar esse assunto por aqui porque é uma data que a gente não pode deixar passar em branco, né? Porém, resumir 20 anos de história em um vídeo de 10, 15 minutos pra mim é impossível porque tipo, geralmente quando eu vou falar de um artista específico aqui no canal eu tento pegar desde o momento em que ele surgiu até o momento em que ele se encontra na hora que eu tô gravando um vídeo só que com a Britney isso não ia dar certo porque eu acredito que nenhum documentário de duas horas ia fazer jus à trajetória dela e eu falo assim porque tem um canal aqui no YouTube que eu sigo chamado Gossip Britney e meu, eu fico impressionado como eles conseguem ter tanta informação sobre ela por lá eu já vi vídeos do tipo, desde o lendário álbum Original Doll até a lista de todos os namorados da Britney a lista dos boys que já participaram dos clipes dela como é o relacionamento dela com X, celebridade, várias outras informações então, se eu fosse fazer alguma coisa nessa linha eu ia me sentir muito humilhado depois quando eu voltasse lá mas então, o que foi que eu vim fazer hoje aqui? eu vim contar as minhas histórias com a Britney ao longo das últimas duas décadas por exemplo, como eu conheci ela? se a memória não me falha, foi em um programa da Band chamado Clip Mania na época de Don't Let Me Be The Last To Know e detalhe que esse programa ele ranqueava o top 20 da semana os 20 clips mais pedidos da semana, né? só que na íntegra ela só passava o top 10 e esse vídeo da Britney nunca entrava no top 10 eu só vi assim um trechinho quando a Sabrina Parlatori anunciava mas, meu, aquilo já foi o suficiente pra eu ficar encantado agora, em minha defesa pra eu ter chegado assim tão tarde na Britney Tour é que, quando Baby One More Time saiu, eu só tinha um em 7 anos então é óbvio que nessa época as únicas coisas que eu conheci eram Sandy June e Chiquititas se brincar, talvez nem a palavra pop eu tivesse escutado naquela época até então então, pensando até por esse lado eu só vim conhecer o conceito de pop music por causa da Britney ou seja, se esse canal e o original tune existem hoje, é por causa dela como eu acho que naquela época os lançamentos não eram feitos assim tempo real aqui no Brasil ou pelo menos eu não ficava sabendo assim tão rápido eu vi que umas semanas depois tinha estreado o clipe de I'm Slave For You também no Clip Mania e ali pronto, a chave tinha virado eu lembro que eu gravava os vídeos numa fita de VHS pra depois ficar a semana inteira assistindo e o de Slave eu não fazia ideia do que a música falava, só que aquilo já me empinotizava como eu não sabia pronunciar o nome dela direito na época, eu lembro que eu anotei num papelzinho fui numa loja de CDs que tinha perto da minha casa pra saber se eles tinham algum CD dela e pra minha surpresa ela já tinha era 3, o Baby One More Time, o Oops e o Britney eu fiquei louco porque primeiro eu não fazia ideia daquilo e segundo porque eu não tinha dinheiro pra comprar nenhum alguns de vocês aí devem lembrar que naquela época um CD era mais ou menos uns 25 reais e só pra vocês terem noção do quanto 25 reais era dinheiro na época uma coca-cola de 2 litros ainda não era nem 2 reais enfim, o que foi que eu fiz? pedi pra minha mãe ela disse o quê? não então eu passei um mês mais ou menos sem comprar lanche na escola pra poder finalmente juntar as moedinhas e ir lá na loja comprar o Bendito CD eu cheguei na loja com um saco de moeda e falei, o da capa verde e esse foi o primeiro CD que eu comprei na vida e só pra me vingar, só pra vocês terem uma noção chegou uma hora lá em casa que ninguém mais aguentava escutar Anticipate e daí o tempo foi passando, eu descobri a MTV que passava muito mais coisas dela e eu ia amando mais e mais a Britney chegou uma hora que eu não podia ver assim uma chamada de uma entrevista ou qualquer coisa do tipo com ela que eu dava o meu jeito de ficar em casa naquela hora eu lembrei até de uma coisa meio triste agora porque teve a época que lá em casa que trocaram o VHS pelo DVD e além de eu não poder mais gravar as coisas eu também não tinha mais como assistir o que eu já tinha colecionado porém um tempinho depois eu ganhei o meu primeiro computador e a primeira coisa que eu aprendi a fazer depois de usar o Word foi como baixar vídeos no casal pra poder baixar as coisas dela gente, era uma obsessão mesmo e como nessa época eu tinha assim uns 13, 14 anos mais ou menos eu era aquela pessoa que gravava os vídeos em CD pra poder emprestar pro pessoal na escola e eu era o requisitado, né? porque todo mundo ficava me pedindo emprestado e eu também era aquela criança chata que levava as músicas dela pra tocar na aula de inglês quando tinha análise de música e isso já pra popularizar ela ali entre o pessoal ou seja, desde pequeno eu já tinha essa veiazinha mas como até agora esse vídeo tá mais sobre mim do que propriamente sobre a Britney depois que ela me introduziu aí nesse mundo pop eu fui conhecendo mais e mais coisas com o passar do tempo e até o dia em que eu conheci a Hilary Duffy a Britney se manteve como a maior estrela da minha vida eu sei que você disse, oh Hilary Duffy, ela é tão linda na verdade, eu sei, eu não conheci a Hilary Duffy eu sou uma grande mãe, eu e minha irmãs ficam em casa eu acho que ela é ótima, eu consegui ver um pequeno teaser ela é tão linda como legal foi isso? Você está tendo fome com a festa? eu estou tendo muito tempo, eu estou aqui, eu não posso esperar para chegar lá e eu quero ver a Britney Spears você não sabe disso, mas a Britney estava apenas falando com a Lance e ela disse que ela está emocionada de ver você oh, ela é tão linda, eu a amo você já conheceu antes? não, nunca, eu conheci antes de ver a Lance, mas não a Britney Spears o que é a primeira coisa que você vai dizer a Britney quando você vê ela tonight? eu sempre acompanhei aí todos os lançamentos dela os altos e os baixos que ela teve na carreira e como todo momento marcante na história eu lembro exatamente do dia que eu estava passando pela sala e a Globo interrompeu a transmissão de malhação para poder transmitir o dia que os médicos foram na casa dela fazer a internação em 2007 eu tenho essa imagem tão clara na minha cabeça até hoje mesmo que só um tempo depois eu tenha entendido o que realmente era aquilo eu fiquei muito mal na época principalmente porque eu achava que ela não ia conseguir se recuperar mas um pouco tempo depois daquilo saiu o Blackout e foi nessa época que eu comecei a entender o que eram os charts porque eu acreditava que o pessoal lá nos Estados Unidos tinha ficado com muita raiva dela só que eu tinha um outro amigo que também era muito fã e ele me contou que na verdade Gimme More estava sendo o maior sucesso dela lá desde Baby One More Time eu duvidei, mas depois eu fui pesquisar na internet e vi que realmente Gimme More era o primeiro single top 3 dela na Billboard desde Baby One More Time foi aí que eu vim saber o que era a Billboard e tudo mais porque na minha cabeça não fazia sentido porque eu achava que tudo que ela tinha lançado tinha sido o primeiro lugar até então Toxic, I'm Slave For You, Stronger todas essas músicas para mim eram o primeiro lugar e agora que eu estou falando isso é mais uma coisa que eu aprendi sobre o mercado da música por causa da Britney agora se eu, que sou um mero mortal, a Britney teve toda essa influência imagine no mercado do entretenimento como um todo eu reviro meus olhos quando eu vejo alguém tentando menosprezar a Britney porque ela teve um papel fundamental no que a música pop é hoje porque Diana Ross desenhou o que aconteceu ali na época dela depois veio a Madonna que pegou o que já vinha andando e jogou para um outro norte na década seguinte surgiu a Britney que era a referência do que ia ser seguido depois veio a Gaga e talvez o que esteja faltando hoje no pop que muita gente fala assim que está parado seja essa estrela que deu o norte para as outras mas nem só isso, porque por exemplo a Britney passou a carreira quase que toda dela sendo criticada por conta do playback porém ela tem um passe livre por conta de todo o produto que o nome dela entregava seja uma performance icônica em uma premiação um clipe que marcou um momento um hit que não saía da boca de todo mundo assuntos, polêmicas e etc porque o que eu vejo hoje em dia é que as cantoras pop atuais elas realmente são muito boas de gogó elas não precisam fazer playback elas vão entregar uma boa performance ao vivo e meio que foi a demanda do público que exigiu isso, né? mas por mais que eu ame elas, eu mesmo divulgo a Zara Larsson desde que ela divulgou o primeiro single dela na Suécia e ela é uma das que eu considero uma das melhores atualmente a impressão que eu tenho é que esse pessoal que está aí hoje não tem mais essa preocupação de fazer em um programa de TV ou em uma premiação e fazer algo que fique na memória das pessoas ou que renda conversa ao longo da semana elas meio que vão lá, cantam a música delas e ok, quem é fã bate palma e meio que não tem muito o que falar a respeito porque são todas boas cantoras elas cantaram bem, fizeram o lance delas lá e ok, a gente tem que agradecer quando o palco é bonito ou tem pelo menos assim um pinguinho de coreografia só pra ficar claro e ninguém colocar palavras na minha boca eu não acho que isso seja desmérito algum como eu mesmo disse, talvez tenha sido a própria demanda do público que pediu esse momento com mais voz e menos show mas meio que só foi uma forma pra mostrar pra quem tenta desmerecer a Britney que o que ela criava quando ganhava assim 4 minutos em uma premiação era um evento que ficava na memória das pessoas ia para em rodas de conversa, gerava discussão era capa de jornal e meio que fazia a cultura pop ser algo que valia a pena ser acompanhado todo mundo aí deve lembrar das performances de Slave com a Cobra ou a do Beijo com a Madonna mas até a do VMA de 2000 o simples fato dela entrar com um paletó e no meio da performance tirar e estar com a roupa cor de pele por baixo já era um escândalo e não era nem só a ação, era como ela segurava aquilo porque o que eu vejo é que pra você ser um cantor você realmente precisa cantar mas um ícone pop que marca uma geração ele é muito mais do que só voz e assim, talvez o pessoal que tá aí hoje realmente não tenha essa pretensão de fazer coisas tão grandiosas e tudo bem, eu acho resumindo, a arte da Britney é muito mais do que só a voz dela a arte dela é meio que o conjunto do carisma com a atitude, com a expressão, com o clipe coisas que somadas são muito mais relevantes do que só uma boa voz até porque se a voz fosse tudo todo mundo que saiu aí do American Idol e The Voice era pra estar com uma carreira brilhante agora uma rapidinha aqui pra nós, Bjarne, ficarmos mais próximos meu álbum favorito da Britney é o Wind The Zone minha música favorita dela, apesar de ser quase impossível escolher só uma sempre que eu vejo essa pergunta, a primeira que me vem à cabeça é a Will Be There o melhor fit dela pra mim é Mia Guess The Music o melhor beside eu fico com Instant Deja Vu e o melhor clipe Make Me brincadeira, é a Miss Lay For You se ela pegasse aquele mesmo vídeo e lançasse hoje sem mudar absolutamente nada pode até deixar no formato de filmagem analógico ainda assim ia ser um puta vídeo porque eu tava assistindo ele antes de começar a gravar e se ao invés de 2001 ele tivesse saído na última sexta-feira eu acredito que ainda assim ia ter um impacto tipo o New Rules porque ele é tão orgânico que não depende de efeitos especiais qual lente foi usada na câmera que existe hoje mas não existia naquela época nada disso influencia nele e como é que a gente chama algo assim? atemporal, né? bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo falar sobre a Britney é muito difícil porque cada pequena curva que a gente dá é um grande livro que se abre mas esse foi o jeito que eu encontrei de pelo menos não deixar essa data tão grande passar em branco aproveita que você já chegou até aqui deixa um like aí nesse vídeo se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e comenta aí, deixa aí nos comentários qual é a sua história com ela porque eu vou estar respondendo todos os comentários desse vídeo ok? por hoje é isso e... vamos nessa!